Que cara, segura bem-feira Caralho! Caralho! Cuidado com a câmera aí! Seu nome é Bob Paraguas! Lá vai, vô, Milton! Deixa eu ver pra ti! Com a peste! Tem bicho nele! Caralho! Bora, moleque! Olha o estacionamento, Bob! Como tá! Oi! Vê, caralho! Tá louco! Fez da hora! Não, não! É, Betinho! Ah, amanhã tá sumindo! Olha o tamanho da fila daquele pequeno lá! Conde a máquina que a mulher tá subindo! Não, parou! Vai começar! Vai começar! Frio do caralho! Tá muito frio! Uhul! Olha lá o pêndulo aí! Vai começar, vai começar! Terri, olha pra cá, Terri! Bora, moleque! Vamos ali! Wuuu! Uhul! 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 Ai, caraaaalho! Uhul! Ahul! Ah usul! Aplausos A CIDADE NO BRASIL